Fala aí pessoal, eu sou o Alisson do canal Kelvin Jaider e trouxe uma fã minha, mentira, ela é minha fã, ela lançou comigo uma dança chamada Bum Bum Tantã, não é Camille? Só que antes de você ver essa dança, sei o que você faz, o que você faz Camille? Tá com vergonha, você se inscreve no canal, se você não é inscrito, você dá o like no vídeo porque tá muito bom e segue a gente nas redes sociais, o Instagram vai tá aqui embaixo, vai tá também o link do Kelvin Jaider Channel no Amino, e é isso aí né Camille, vamos lá? Vai com o mundo, Detecto! E que gritei os que estão presentes Hoje vai bailar o seu presidente Estou tão pegado que não salgo em sua mente Querem apagarme e eu não tenho frente A bailar não existe pena Este é o funk que se candela De aqui não leva pra fora Estou no bailando em la favela Izquierda, derecha Pra arriba, pra baixo Izquierda, derecha Campion Uuuh É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas ali, hein Fica louco nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai, com o bumbum tam tam Mueve esse 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 bumbum Esse bumbum Esse bumbum Mueve esse bumbum Mueve seu bumbum Bamba tac Mime determination I não понятно Muevoção Mueve Morpuma Mueve 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 E Mueve 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 Mance Mueve 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 And it's in love And it got good But my fierce body Come and think, think real And it can't stop Quem tá presente As aviâncias ali Fica loucão e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum I know the thing that you like I know the way that you move One of the first night Bumbum, boom, pat, pat, whoa Big up my jewel off Big up my four five Big up my ruga Big up the bad bitch Cut that tree me like king of the moon Yeah, I'm a savage Some of them 21 Some of them cougars All them ex-passing Jumping in the crowd Just like cruiser Yeah, black sterillana I'ma go and flex And fly you out to Cuba Yeah, if you got good Let me hear you say Hallelujah Yeah É o flot do a vent Que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas Sali Fica locando E se joga pra gente Afalho assim pra ela Afalho assim pra ela Vai tremho Bum bum tam 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 Pr сколько Wow Plan Tup Vai vazia Vai pro Bumbum tam E depois de um momento, ela se olvida de ti. E depois de um momento, ela se olvida de ti. E depois de um momento, ela se olvida.